Vocês sempre fazem descobertas em Oak Island, não é? Mas esta marca uma daquelas vezes nas quais vocês foram atrás de uma coisa que já sabiam onde estava. E eu estou falando da ECA da Smith e da estrutura em formato de U que o Dan Blankenship tinha encontrado. Vocês sabiam que estava lá, mas não sabiam muita coisa. E nem ele sabia muito. Bom, ele nunca tinha feito uso da ciência. E era essa a nossa intenção. Após bloquear o oceano na ECA de Smith com uma ensecadeira composta de terra e pedras no início dos anos 1970, Dan Blankenship foi o primeiro pesquisador de Oak Island a descobrir a estrutura em formato de U. Ela apresentava numerais romanos intrigantes e parecia estar conectada às cinco bocas de lobo de pedra e ao túnel de inundação que levava ao Poço do Dinheiro. Mas ninguém sabia ao certo se ela datava de antes da descoberta original do Poço de Tesouros em 1795 ou se pode ter sido deixada ali por pesquisadores algum tempo depois. Corta para 2018. Uau, realmente impressionante. Quando, esperando superar a incrível obra de Dan, Rick, Marty, Craig e a equipe instalaram sua própria ensecadeira feita de aço para que eles não apenas pudessem descobrir a incrível estrutura de madeira mais uma vez, mas também aplicar a ciência para conseguir respostas.